Pega a visão morador, você vai entrar no primeiro link na descrição, entrar no site Grand Roleplay, vai na inscrição, clique em sim, coloca seu primeiro nome, seu segundo nome, seu e-mail, marca a caixinha, coloca a senha, confirma a senha, marca a caixinha de novo e clique em inscrição. Depois disso, você vem lá embaixo, na etapa 2 e coloca pra baixar o layout. Agora você tá pronto pra ser quem você quiser e se juntar a nós, pra nós tocar o tiro nessa porra, mané. Caraca, acabou a gasolina? Acabou! Mentira! Mentira, né? Nós vai lá pro, pra loja lá, a gente compra uma roupa, olha, fraquinha mesmo, pô. Como é que nós vamos estar sem gasolina, porra? É sério isso? Tu é leite? Vê se tem gasolina pra tu. Vamos ver se a base é boa. Eita porra, maluco puxou a porra. Nossa, sem gasolina. Pedi caramba pra esse maluco aí mesmo, ó. Ô chefe, ô ô. Ô. E isso? Tem como ajudar aí, cara? Eu fiquei sem gasolina, ó. Fiquei sem gasolina? Foi. Vou entrar aí que eu leve tomar uma bomba e comprar uma lata. Tu me traz aqui de volta? Traz. Compra lata. Onde que eu compro aqui? Clica no E e compra lata O ultimo, é lata Ah, eu não tenho mochila A mochila está pesada Eu te passo o dinheiro Tu compra pra mim e leva lá E entra no carro Tem e tu compra essa na lá então O cara vai rebocar o carro Obrigado por me ter respondido também Obrigado Valeu chefe O cara me deu mil contas aqui Por que? Porque eu respondi ele Bora logo, bora logo, o maluco está voltando Vai, vai, vai Matou o menino da motinha Eu estou sem porta, não estou? Caralho Vai O cara tem que abastecer Tem que abastecer o restinho aqui mano O maluco vai roubar nós Caralho Caralho Fiquei nervoso Caralho Fiquei nervoso Fiquei nervoso Fiquei nervoso Caralho Nossa senhora, mano. Não tinha o que fazer, não. Passou no buraco. Não esquece de se registrar com o primeiro link que tá na descrição, hein. Além de vocês receberem 25 mil, vocês vão ficar com o status de premium level 5. Desce aí, vem aqui, vem aqui, ele vem no sol aqui pra ver. Não, eu tô no estilo, né? Agora ele vê só que tá com a porra da bermuda. Caralho. Tô no estilo. Mas com o ovo pendurado aí. Aquela velha que deixou o ovo pendurado ali. Tomando o cão, meu irmão. Calma que eu vou abrir um container aqui. Calma que agora eu tenho uns 50 moedas. E eu vou abrir um container de 30, mano. Se vir outro carro, é God. Ah, veio 300 mil, porra. Caralho, nunca que vir um carro. Primeira vez abrindo essa daqui. Nunca que vem. Ah. Eu vou abrir essas de dois aqui, porque eu já abri um monte. Eu vou abrir essa um carrinho, era God. Mas nunca que vem, porra. Nunca que vem um carrinho, porra. Porra. Acabou. Bora, eu tô com 600 mil na mão. Vamos guardar, vamos lá no banco, lá guardar. Vai no banco, vai no banco, porra. Você gosta desse jeito, eita porra, tá pegando fogo, bicho. Caralho. Do nada, tem... Olha o caralho, cara. Olha o maluco, o maluco. Ele é maluco. Morreu? Caralho. Caralho. Eu só escutei o freio também, mano. Eu só escutei o freio também, cara. Meixe, tem como? Caralho, eu fico batendo na ambulância. Nossa, sumiu. Nossa. Que aquilo ali? Não, uma pessoa. Caralho, eu fico batendo na ambulância. Atropelou o cara. Tu é daqui? Não. Vou falar com o... O chefe. Ah, ok. Então eu tô esperando ele. Ele vai ficar de verde. Tu já é daqui, tu? Não, não. Ele me chamou pra cá, porra. A mim também, a gente sempre tem uma roupa verde. Ah, papo é. Aí, primo, tu também? Tu é daqui já ou eu tô pra cá, pra se inscrever? Tô daqui já. Diz que agora. Ah, papo é. Cadê o chefe? O chefe foi assaltar. Já vem. Foi assaltado? Foi assaltar a loja de arma. Ah, papo é. Ah, eu vi eles lá mesmo. Ei, gangsta. Quem é, primo? Quem é, primo? Ah, tudo bem? Não é tão? Qual foi? Qual foi, monstro? Tá tudo bem? Tudo tranquilo. Então, primo, tá tudo? Tá tudo? Ah, então. Olha lá, irmã. Vaz, Dinha. E aí, pra cobrar uma casa? Como é que eu percebi qual é que é a casa? Dei pra aqui um leilhão. Eu não percebo nada disso. Pra que aquilo leilhão? E como é que isso eu dei pra casa? Ah, que rolou. Eu também não percebo nada. É desgraça. Ah, é que não percebo um cara dessa merda. Tomar a parte de um diabo. Não sei. Os caras falam gritando, né, irmão? Que calças não doem? É bota este coloio. Calção pra dar banho. E casaco gangster. Chama-se putz de merda. Por isso é que eu tenho aqui o pé. Esse casaco não é de vestir. Não é de vestir, gangsta, gangsta. Casaco escolar, gangsta. Mas deve fazer só pra mim. Putz de merda. Tá aqui o pé. Tá porra. Tira ali, bem. Caralho. Abarrei muito tiro. Ó lá, ó lá. Matou, matou, matou. Matou uma amiga ali, ó. Feira da punta. Matou, matou. Do verde aqui, ó. Caralho, general. Vai dar ruim, hein. Deixa eu ver aqui se tem roupa branca ainda. Tem mesmo. Cadê? Caralho. Caralho. Foi pro inferno já. Caralho, mané. Passaram atirando ali. Olha lá, ele votou, ele votou, ó. Nossa, não foi não. Corre, 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 corre. Bora, 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 bora daqui. Vira essa roupa verde. Mataram na minha frente ali, mano. Bora, bora, bora. Caralho. Vou entrar pra minha vida, não, meu irmão. Não quero mais, não, cara. Caralho, eu vou entrar pra igreja. Ó, mataram, mataram outro aqui também, ó. Ó, acabou que ia matar esse aqui também. Acabou de sair de lá, mataram. Caralho, meu irmão. Por que, mano? Estão passando e matando, porra. Vou embora, vou embora. É o assalto dos caras. Bora assistir, bora assistir. De cima da ponte. Sai da área, sai da área. Sai da área, ele veio. Caralho, tá maluco, hein. O cara tem até barbeira mesmo, olha lá. Olha, sobe na outra ponte aí, porra. Na outra ponte. Calmou, calmou. Bora, bota pra frente aí, porra. A gente tá dentro da área, hein. Melhor não é se afastar um pouco. Caralho, ó. Aquele blindadão. Aquele blindadão. Caralho, mano. Os caras atrás da barreira, viado. Olha lá esse miral no meixo, lá. Caralho, se eu miral no meixo, eles acertam bem o teu. Bota atrás desse poste aqui, na moral. Dá uma resenha aí, bota atrás do poste. Boa, boa, boa. Aí tá perfeito. Caralho. Nossa, tá de fuzil, né? Tá, de fuzil, fi. Ah, tá gargalhando, fi. Ó os caras, os curiosos, que eu tô olhando. Não, nós é o que... Olha lá, o cara vai parar ali, ó. Tá me olhando. Calma aí, calma aí. Qualquer coisa eu tô me comportando no ombro e me levando pro hospital, mano. A polícia aí do teu lado aí, porra. Aonde? Tá tomando... Ali, ó. A gente tá somando o carro e correndo aí do outro lado. Porra. Pinho, ó, 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 ó. Agacha aí, general. Agacha aí. Eu não consigo, gente. Ah, tá. Olha lá, olha lá, correndo. Vai, vai pra ponte. Vai pra ponte. Tá tomando o tiro, ó. Tá tomando o cu, viado. Pô, tá vindo aqui, tá vindo aqui. Vai, vai, vai. Entre, entre. Tá vindo não, tá vindo não. Tá subindo ali, porra. Mentira, porra. Tá mesmo, olha lá. Tá subindo, porra. Calma, 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 porra. Nossa senhora, passou aqui, tu viu? O tchum. Tá crescendo rasgado. Acabou, acabou já, mano. Acabou não. Tá atrás do blindado aqui, ele bem, caralho. Tá correndo na rua, hein, porra. Olha lá, olha lá. Ganhei na ponte, ganhei na ponte. Olha lá, olha lá. Saiu, saiu, saiu. Saiu, saiu todo mundo, olha lá. Caralho, olha o cara por trás lá. Não faz nada, hein. Morreu, morreu. Olha lá, comendo. Caralho, tô aqui. Isso é o senhor das monexos. Quatro, filho. Caralho, filho. Ah, porra, meu irmão. Olha lá, o polícia, o polícia, olha lá. Morreu. Caralho, é muito vagabundo, porra. Matou. Quase que o bombeiro mata um ali. Ô, tá na esquerda, na esquerda. Poxa, esse cara... Não esquece de se registrar com o primeiro link que tá na descrição, hein. Além de vocês receberem 25 mil, vocês vão ficar com status de premium level 5. Não esquece de se registrar com o primeiro link que tá no 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 link que tá